Todo mundo tem e o melhor processo para você identificar é o autoconhecimento, você precisa se autoconhecer, foi quando eu comecei a ter mais conhecimento de mim mesma, mergulhar no autoconhecimento que eu comecei a tomar e isso vem muito também quando você começa a expor o problema, aquela pessoa que não quer nem ver, ela não vai identificar, agora a pessoa que começa a conversar, que começa a buscar uma maneira e até entender que ela está emanando isso, eu estou buscando entender quais são minhas crenças limitantes, ela coloca luz no problema, e quando tu coloca luz em um problema, tu atrai a solução do problema, e muitas vezes isso acontece até numa conversa, então assim, eu tive, eu também tenho meus mentores em uma conversa com uma deles, eu identifiquei uma crença limitante, que eu vou trazer que talvez seja de algumas pessoas, né, que eu tinha, eu lembrei que na minha infância, eu via muito a minha mãe, primeiro falar que o dinheiro é sujo, mas eu costumo falar, lava o dinheiro, lava a mão, filho, o dinheiro é sujo, não pega o dinheiro, se a pessoa já tem receio de pegar o dinheiro e tipo, fazer assim com ele, ela tem, provavelmente ouviu que o dinheiro era sujo, né, a gente tem, e aí quando a pessoa acha que o dinheiro é sujo, ela não vai, ela vai afastar ele, né, afinal, não associa só com a palavra sujo, mas também o sujo em relação a errado, é errado você ganhar dinheiro, isso é uma mentalidade muito encrostada no brasileiro, muito, muito, porque o americano, o americano, ele tem um caso de amor com o dinheiro, tem um prazer e admira, mas aqui no Brasil também é muito associado com corrupção, e, né, se a pessoa se você cresceu na vida, alguma coisa errada você fez, você não pode crescer com boa índole, tem demais, você mesmo, se hoje você tá com um padrão de vida diferente do que você tinha, sei lá, 5, 10 anos atrás, alguma coisa você fez, porque não é possível que você fez de forma lista, entendeu? Isso as pessoas têm muito enraizado, e aí tem pelas novelas, a novela sempre que o rico é mal, o vilão, né, o pobre é o bonzinho. Você acredita, então, que talvez que o Brasil, ele é eternamente o país do futuro, por causa disso, a gente vive numa massa de pessoas que têm crenças limitantes, muito comuns entre elas, e que são crenças do tipo assim, fuck, como assim? Aquela coisa, por exemplo, quando eu vou nos Estados Unidos, cara, eu gosto de conversar com as coisas, com as pessoas que estão lá, a mentalidade, o sucesso, tudo é empreender, pô, tive uma ideia, vou empreender, aqui no Brasil, tive uma ideia, ah, vou esconder, vou não sei o que. É, meio, não pode falar, né, e as pessoas têm, e ontem eu tava dando uma palestra, e aí eu perguntei assim, quem daqui tem crença limitante? E aí quase ninguém levantou a mão, daí eu falei assim, quem daqui quer me falar quanto ganha por mês? Ficou assim, ó, como assim falar quanto ganha por mês? Vocês estão vendo? Então fica todo mundo desconfortável, as pessoas não se sentem confortáveis em falar... De falar em dinheiro. De falar em dinheiro. Vai num almoço, pergunta pra alguém falar quanto ganha, ou tenta falar quanto você ganha, não é algo, parece que você tá... É não natural. Não é natural, é, e aí parece que é, as pessoas têm, e isso é só um exemplo, falar quanto ganha por mês, mas as pessoas têm essa trava de falar de dinheiro, porque acaba associando que se fosse uma coisa ruim, tu querer era mais dinheiro, porque a pessoa fica focada só no dinheiro, não entende que o dinheiro, ela, e as pessoas têm às vezes a crença de que dinheiro é a raiz, né, de todo o mar, sendo que não, você começa a ver quanto que o dinheiro pode ser usado pro bem. Exato. Não, e uma pessoa que tem uma boa índole, com o dinheiro, tendo o dinheiro, ela consegue fazer muito mais. Exatamente. Tem muitas pessoas que demonizam assim, é aquele cara ali que tá ganhando dinheiro, é porque é ilícito, é porque tá explorando, não sei o quê, tipo, como assim, cara? E você vai olhar, o cara faz um puta trabalho, o cara tá fazendo as paradas honestas. Tem mais dinheiro pra ajudar outras pessoas também. É, quanto mais dinheiro você tem, mais você consegue expandir a tua vontade de ajudar. Exatamente. E as pessoas demonizam, não, se você tá ganhando dinheiro, você está errado. Demonizam, fora que o conhecimento, e isso foi uma das coisas que eu ouvi muito quando eu era criança, do dinheiro é sujo, e aí que eu via muito com a minha mãe, né, não, é, quando a gente saía de carro, eu via minha mãe se lamentando muito pelos pobres, sabe, tipo, Ai, olha esse morador de rua, ai, olha ele pedindo dinheiro, ai, tadinho, ai, coitado. Então eu ficava com pena também, e eu percebi que, ao longo da minha vida, um dia eu cheguei assim, e olhei nesse meu processo de crescimento, quando eu tava buscando mais dinheiro, e aí eu comecei a olhar os pobres, os moradores de rua, e falei, nossa, será que é justo eu aqui estar querendo ganhar tanto dinheiro? E eles ali passando fome, daí eu lembrei, eu via minha mãe se lamentando quando eu via os pobres, e olha só, olha como uma crença fica quando tu ouve muito, escuta muito dos pais, e aí eu tive que quebrar ela, não, peraí, o fato de eu querer estar ganhando mais dinheiro, não é o motivo de eles estarem na rua. Exatamente, porque as pessoas fazem isso. E eu ter mais dinheiro, eu vou poder ajudar mais eles, ajudar mais pessoas, então isso ali eu quebrei, não, eu não tenho que sentir culpa por causa disso, porque eu querer mais dinheiro vai me dar mais oportunidade também pra ajudar pessoas que precisam, e não é porque eu tô aqui querendo que eles estão ali. Se você for olhar em grupos sociais, países, nós vivemos num grupo social chamado Brasil, que a gente tem mais ou menos a mesma mentalidade, temos a mesma língua, etc. É a mesma coisa, pô, Estados Unidos, ah, mas Estados Unidos não tem o SUS, não sei o que, beleza, cara, não vamos chegar nesse mérito. O negócio é o seguinte, um país que tem um amor e um respeito pelo dinheiro como os Estados Unidos, uma mentalidade pró-dinheiro como os Estados Unidos, tem sim muito mais riquezas e tem menos pobreza do que a gente. Isso é inegável, mas em Nova York tem morador, cara, beleza, qualquer lugar você vai ter morador de rua. Não é uma parada assim, aqui não existe, foi exterminado. Porque eu acho que até nem como exterminar uma parada dessa. Sempre vai ter alguém que, cara, vai ter uma mentalidade ou rumo que ela toma na vida, sei lá, vai ter alguma parada que ela vai ficar naquela situação, a não ser que ela mude. E muitos não querem nem sair da situação. E tem gente que não quer sair, velho, que o cara tá de boa tomando a cachaçinha, dormindo no carrinho de compra ali na rua, tipo assim... Exatamente. Não é de boa, tipo assim, gostando, mas é tipo assim, ele é... Aquilo ali tá confortável o suficiente pra ele ficar ali numa boa. É, mas tem, parece que tem até, não sei qual é o nome, mas pessoas que vão lá tentar ajudar eles, tirar, e tem um centro onde eles oferam comida e até lugar pra morar, mas que muitos já negaram, dizer, não, não quero, quero ficar aqui, porque eu posso fazer as coisas no horário que eu quero. E até pra questão da crença que eu tô falando. Eu não tô falando que a pobreza é algo, tipo, ah, você tira e coloca a hora que você quiser. Lógico que não. Mas assim, uma pessoa que tá numa situação dessa, que tá num... que pede dinheiro num sinal e tudo, tira uma renda ali pra fazer... tem essa liberdade, que não tá numa extrema pobreza, ele já tá acostumado com aquilo, e se ele for pra um abrigo, pra um centro, pra ganhar roupas novas, pra eu não sei o quê, às vezes alguns até querem voltar, né? Exatamente. Porque tem uma questão também da mentalidade. Não é só a questão financeira, obviamente, mas também a mentalidade que já tá assim, cara, eu tô acostumado com essa vida aqui, eu não quero sair disso, entendeu? Então, se eles mesmos querem quem somos nós pra nos sentir culpados por algo, uma coisa dessas. Então, é focar no seu processo, no seu caminho. E é isso, assim, é entender que, olha só, quando você toma consciência dessa crença, você começa a se questionar. Ué, mas por quê? Por que eu tenho que se sentir culpado? Ou até por que o dinheiro não traz felicidade? De onde que eu ouvi isso? Porque as pessoas que afirmam isso, elas sentem culpas, ou melhor, a mente vai associar ao seguinte, né? Se ela escutou, ela tem a crença de que o dinheiro não traz felicidade. Ela pensa, mas eu quero ser feliz. Então, se eu não posso ser os dois, então ela afasta o dinheiro dela. Porque se o dinheiro não traz felicidade, ela vai entender que se ela quer a felicidade, ela não pode ter dinheiro, não pode ficar com o dinheiro. Entende? Isso é nível inconsciente. É de tanto que ela ouviu, afirmou que o dinheiro não traz felicidade, ela opta, então, em ser feliz e afasta o dinheiro dela. E é isso que é o problema. As pessoas não entendem que o dinheiro não é a cura da felicidade, não é a única motivo pra você ser feliz, mas que sim, dinheiro pode te trazer oportunidades que vão te trazer momentos de felicidade, e não só de felicidade, mas pra tu poder ajudar mais, tu poder ajudar um familiar que tá passando numa situação difícil, que alguém precisa do nada fazer uma cirurgia na sua família, pagar 50 mil reais. E aí você poder ajudar, porque você tem o dinheiro. E aí 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 E aí